Boa tarde, gente. Gente, aqui a gente estamos fazendo um doce de goleaba, ó. Vou fazer outra receitinha com esse doce. Não esquecemos de filmar, tá? Aqui, gente, só é descascar a goleaba. Só é descascar. Tira pra cima, vamos, gente. Descassa a goleaba, bate no liquidificador, um pinguinho de água. E pronto, gente. Tira a semente da goleaba, tá? E põe no fogo e só é mexendo assim, ó. Sabe? O melhor doce de goleaba. Tá, queridos? Queridas? Melhor doce de goleaba. Depois, se eu estiver pronto, eu te mostro. Vai ter mostrado o começo, não lembramos. Ó que delícia, ó. Maravilhoso. Aqui, gente, é a panela de arroz, viu? Tá preta assim, porque a panela de arroz é assim mesmo por dentro, né? A panela é assim mesmo, sacou. A panela de arroz elétrica, tá? Ela tá fazendo no fogão, tá? Só a panela de dentro, né? Aqui tá feito no fogão. Olha isso. Tá quase pronto. Aqui, gente, a gente já comeu uma metade. Você tá vendo? Você tá vendo aí, ó? Não cai, gente. Delicioso. Outra aqui, ó. Só cai isso aqui, gente. Passa assim. Não cai. E aqui não tem gelatina sem sabor, não, tá, gente? Não tem. Ó. Que delícia. Que delícia. Até, gente, é receita, tá? Mas eu gosto de goiá. Maravilhoso. Maravilhoso. Legendado por TIAGO ANDERSON